Música Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo de hoje aqui trazendo para vocês um vídeo muito especial que eu quero fazer para vocês assim, eu quero dizer uma coisa que é a criança que está assistindo esse vídeo, se inscreve no canal, mas peça para os pais para fazer login porque se você não fazer login não se inscreve, de uma coisa, compra meus livros, me inscreve no Instagram vai lá no TikTok por favor que depois eu faço muitas coisas lá e assim, presente natal muito especial, assim eu paguei porque o natal não é de verdade, tá? é só para ficar enchendo todo mundo de magia, de criança e assim as crianças que ainda não sabem disso, assim, os pais compram o seu presente guardam no lugar que você não conhece e depois, quando você está saindo, eles fazem algum jeito de fazer que você não veja que eles estão botando o presente naquela árvore ali, na sua árvore é isso não é de papai na aula, nem é papai na aula, só é Nicolau é Nicolau tá, então bora lá ah sim, está lá na porta não sei se tocou será que vai tocar? espero que toque, que eu estou ansiosa o que é isso? entrega para o tapa-olho azul obrigado de nada feliz natal e bom no novo sim que esperar? consegui consegui peguei não tá, gentil de natal agora bora abrir tá bom? tá bom bora lá aqui ó por onde eu posso começar? ah gente, fui eu que comprei eu acho que é tão importante deixa alguma coisa na compra eles pelo menos vão me devolver o dinheiro ó, tá fazendo o que aí, rapaz? nada o que é isso aí que você você ganhou? você comprou? o que você fez? eu comprei o meu dinheiro oi gente você está aí embaixo, é? e aí? não curtindo muito o canal? a gente chegou a 214 inscritos, muito obrigado aos inscritos novos, continue aí, acompanhando o canal, dando like e olhando as outras coisas todas e tá difícil aí você já disse pro pessoal que é que você ganhou ou comprou? ah, eu comprei e é uma bola de plasma bola de plasma? só pra você não se machucar, viu? e aí? terminou de desembalar? sim, tá aqui ó plasma light agora, agora, pode ter um esforço pra conseguir tirar o traco da caixa? ah, aqui, a embalagem olha, parte com bolha ó, ó oxi, é isso aí? é isso aqui ah, tá olha só ó como é que funciona isso aí? eu, ó isso aí é pra quê? é pra brincar, é? é pra olhar, se divertir, botar a mão, pra falar se não tá sobendo é muito legal deixa eu ver a caixa ali o que que ela diz ó, ó aqui será que ela fica assim mesmo? fica no escuro é plasma light plasma sphere tá em inglês tá em inglês plasma sphere developed blá 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 eu não tive dinheiro pra comprar o mais caro então eu comprei o primeiro da lista porque parecia bom ah é 110 volts agora, para lá ó, gente ó evite bater no vidro com coisas duras ó olha aí ó ih era legal tinha esse escuro ó ah ah haha coisa até barulho tá, faz barulho? que barulho? ó tô ouvindo nada é um barulho bem de leve de grito ó será que a gente consegue escurecer aqui pra gente ver melhor? ó não só um pouquinho, gente bora ver se eu escolhi esse aqui esse quarto isso aqui parece um buraco gente conseguimos fazer um lugar escuro tá aqui ó calma deixa eu fechar a porta pra ver se fica mais escuro é colocar assim contra uma parte escura do quarto aqui ó aí conta a tv que fica escura uau tá vendo? contra a tv fica bem escuro brilha bem põe as mãos aí faz essas manipulações é faz as células se mexendo zueum, zueum, zueum zueum e dentro dessa bola aqui não é de vidro tem parece um buraco negro, né? eu não sei o buraco negro não tem luz mas parece É um efeito muito legal Nem você sabia que era tão top Parece uma batalha de luzes O globo do plasma Pegue lá seu manto da Katsuki Não Não é para você vestir Olha gente A gente colocou um contraste mais escuro ainda Eu seguro Parece raios São raios Mas de plasma É, mas eu não sei o que é isso Se alguém aí souber como é que funciona Esse negócio aqui, por favor explique Tem alguma coisa a ver com condução de eletricidade de algum tipo Estou ligando as linhas aqui Olha que top Está ligando as linhas Legal Se alguém já viu um negócio Tão legal quanto esse Comente aí Porque realmente Eu nunca vi um brinquedo Não é necessário um brinquedo Uma coisa Um objeto tão legal Que você tem em casa É verdade? É Estava querendo isso aqui há tanto tempo Olha, ali tem nosso reflexo Olha só Que coisa curiosa Tem o nosso reflexo Lá atrás da bola Isso é muito estranho Eu acho que não tem pilha Não Se é ligado na tomada Não tem pilha Bom Ó Tem um barulho aqui Eu não consigo ouvir nada Estou ouvindo esse barulho Bem fracinho assim Bom Eu acho melhor a gente ficar por aqui Espero que vocês estejam Curtindo aí os vídeos Tapa Olho Azul Lá do Roblox Que é o que tem mais agora É Continue aí Curtindo o canal Se inscrevendo Dando like Vendo nossos livros Nossas redes sociais E dando também Sugestões de vídeos novos Dentro do próprio Roblox Se for o caso E se você gostou disso aqui Além de dar o like Comenta aí Vamos agora viajar Para o buraco negro Tchau, 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 tchau.